E aí galera, tudo bem? Bem-vindo para o vídeo aqui no canal, beijo ata-pola, galerinha, vou fazer isso aqui porque ó, tá frio, ó, vai escutar, galerinha, esse aqui é solar, é o seguinte, vamos atualizar o curso de vida 2003, porque eu fiz algum vídeo pra lá e muita coisa pra lá, pra cá, aconteceu, claro, não baixou as coisas, subiu, né, em todo mundo, em todo o planeta, então galerinha, você chegando do Brasil, pra Europa, ou aqui na minha cidade, Barcelona, Espanha, eu vou estar falando daqui, tá? Vamos começar pelo quarto, o mais sencillo e complicado, tá? Então galerinha, na faixa, quando eu fiz o vídeo era, vamos já, papo reto, DJ, era mais ou menos 250 a 280, agora o quarto pra uma pessoa, mínimo 400 euro, tá, sem enrolação, e um apartamento na faixa de mais barato, mais barato, mais 750 num bairro mais retirado, e também você encontra 600 euro em um estúdio, tá? Tem um amigo meu que faz pouco, conseguiu um estúdio por 500 euro, é difícil, mas conseguiu, galerinha, tá? Então galera, o curso de vida no mercado, no mercado subiu um pouquinho, mas a comida até que tá assim, tá? Tá bem ainda, podemos comer bem, podemos comprar, o poder de custo aqui de vida subiu, Mas tá ótimo, todavia, o salário mínimo aqui, eu vou já ser um rápido, salário mínimo aqui, 1150, tá? Euro, se é duas pessoas, já vão ser, já dois e pouco, Mas se você pode trabalhar 8 horas, de segunda a sexta, e fim de semana, você tem hora extra, você pode ter outro tipo de trabalho, tá? Pode trabalhar mais, é mais um dinheirinho que entra, tá, galerinha? E pra mulher é bem mais fácil aqui, galera, mulher chega e trabalha mesmo, é um pouco mais difícil, mas melhor que homem, porque tem muita casa pra limpar, senhorzinho pra cuidar, criança e etc, tá? Mas então, curso de vida, galerinha, na minha faixa, eu, água, luz, gás, internet, que tamo três telefones com linha, mais ou menos vão pagar 1.300, 1.400, eu e minha esposa, tá? Logo a parte, a gente não tem filho, tem uma princesinha, uma cachorrinha chamada Pathy, é um gasta mais, mas isso é de cada pessoa, se você, são duas pessoas, você economiza na água, na rua, na internet, esse tipo de coisa, ou pega um apartamento mais barato, vai ser mais barato, ou você também gasta demasiado, muito, vai ser mais caro, isso depende, tá? E Barcelona é uma cidade cara, tem trabalho, mas é uma cidade mais cara aqui em Barcelona e Madrid, tá? Agora tem uma cidadezinha mais vizinha, um pouco mais barato, mas então, galerinha, vai trazendo dinheiro, porque o curso de vida mais ou menos aqui, pro apartamento, é mais ou menos 1.500, 1.400 euro, duas pessoas, tá? Apartamento, agora, 1 quarto, 400 euro, com 150 você passa o mês comendo o básico, tá? E mais internet, água, luz, vamos pôr 850 por uma pessoa, então, se você vir, planeja, traz dinheiro, beleza? Porque nos primeiros meses é um pouco complicado, buscar trabalho, apartamento e quarto, então, dá like e segue lá no canal, DJ Bola, muitas novidades, galerinha! Tchau, 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 tchau!